pequeno e nós, olha a máscara aqui quem não tem. Vai, não vai? Aí. Fechou aqui, Leg, ó. Você pegou a munição? A munição aqui, Leg, aqui em cima. Bazuca. Ai, meu Deus. Bazuca, caralho. Bazuca, filho doendo. Pô, espera o cara parar com o helicóptero, não vai querer bater nele, não vai acertar. Quem comprou o VANT? Quem comprou o VANT? Eu, eu. Usa o VANT, usa o VANT, usa o VANT. Vamos, dinheiro, cuidado pra comprar outro aqui, ó. Tem carro aqui perto. Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Tem dinheiro que é. Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Ó o botinho, ó o botinho. Desceu aqui. Ele vai no mercado. Ele vai no mercado. Espera, só esperar. Cadê ele? Cuidado, cuidado. Fica aí embaixo, não viado. Sobe, sobe, todo mundo sobe. Fica aqui. Todo mundo tá de boa. Relaxa. Ele escondiu lá no mercado na dinamite que eu deixei, ó. Ó, tem mais um vindo aí, ó. Ali, ó. Olha lá em cima da casa. Cuidado, cuidado. Não murcha. Relaxa, relaxa. Acho o cara do helicóptero. Nós tá safe. Nós tá safe. Nós tá safe. É, se eles são um cara, dá pra matar, velho. Se eles são um cara, dá pra matar. Não, relaxa, velho. Mas não, velho. É melhor nós, cara. Nós tá safe. Agora nós tá safe, velho. O negócio nós tá safe, tá? Safe, relaxa. Cada um guarda um lugar aí e pronto. Tá na casa ali. Não tem um. Ó, os helicópteros pausou no ar aí, ó. Desperta lá, bolinha lá. Pausou. Ai, meu Deus. Ó, tão atirando. Por isso que eu tô falando. Deixa os caras treinar primeiro, velho. Vai ter que animar de novo, velho. Aí. Entra pra dentro, viado. As carinhas ali, ó. Não atirei. Derrubei lá. Ele não morreu. Fica safe. Fica safe. Fica safe. Nossa, vai fechar a minha. Vai fechar a minha. Ó, um cara aqui. Deu bem. Caralho. Finalizei. Finalizei. Nós tá safe. Nós tá safe. Relaxa, relaxa. É só não... Tem movimento. Se a gente tiver granada, põe na porta aí embaixo. Eu não tenho, eu não tenho. Eu tenho C4 só, velho. Eu tô com o carro. Sendo em charge. Alguém mais tem bala de... 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 de basuca aí? Aí, olha aí, fofão. Você não tem não? Eu não. Eu também não. Eu tô falando, moleque. Vai morrer. Vai morrer. Tem um cara na casa ali, de novo, ó. Na mesma casa aqui. Na frente aqui. Relaxa. Não, relaxa. Não ouça não, velho. Eu tô com ele com a cara aí. Batuca. Bala de batuca, velho. Ó, cara aqui, ó. Três caras. Tirei com ele. Cuidado, cuidado. Ah, gente. Que demais. Ah, não. É entrado aqui. Deixa, deixa, deixa. Espera aí. Vai testar aqui. Tirei com ele. Tirei com ele. Tirei com ele. Sai daí, espiado. Tirei com ele. Deixa, deixa. Vai testar. Eles vai juntos. Vão atacar. Tirei com ele. Tirei com ele. Tirei com ele. Puta, eu perdi o colete. Tem cara embaixo, não. Tem cara embaixo, não. Tem cara embaixo, não. Tem cara embaixo. Me dá cobertura. O que que eu tô relando? Sai, sai da janela. Sai da janela. Todo mundo. Tem cara embaixo. Relaxa. 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 Tem um de caçar lá. Olha a tua chamba. Relaxa. Relaxa. Eles vai treta lá fora. Relaxa. Relaxa. Só esperar e subir. Roubei um ali. Relaxa. Não atira não. Não atira não. Ele caiu lá, ó. Sai, sai, sai. Falleboards. Olha. Colon 45. Deu bem. Deu bem. Deu bem. Deu bem. Tem mais. Segura ir coleta. Tem um Henry da circular colocando a outra. Saiu. Só tem cinco cara na coisa, mano. Nós estamos em quatro, só tem um cara. Se para eu gravei hein, se para é para. Se para é para. É, acho que eu gravei. Gravou? Acho que eu gravei. Dá uma partida toda, desde que nós está na casa. Ae, chato. Eu era. Eu era... Eu era tudo, viu? Eu era tudo. Eu era tudo, viu? Puxa aí. Ô, nós jogamos demais, eu falei... Ô, não adiantava, nós, saíta ali, nós tinha que ficar ali safe... E mata-